Uma coisa que preocupa bastante é quando a gente fica sabendo que houve atualizações no algoritmo do YouTube, né? Muitas vezes essas atualizações nos prejudicam, como aconteceu recentemente, onde que o alcance dos canais caíram, muita gente perdeu visualização, ficou mais burocrático para monetizar, mas nesse vídeo vou te falar pelo menos 5 atualizações que aconteceram no YouTube recentemente, que talvez você ainda não saiba que são atualizações benéficas, né? Que vão ajudar aí os criadores de conteúdo, pelo menos essa é a ideia da atualização, tá bom? Então, para você saber se você tem direito a essas atualizações, o que que mudou, o que que é bom, tem até uma forma nova de ganhar dinheiro, que eu vou estar falando aqui durante o vídeo, que o próprio YouTube disponibilizou um recurso nativo do YouTube para ganhar dinheiro, diferente de todos que já existem. Então, assiste até o final aí para você entender essas atualizações, aqui embaixo eu vou deixar os links de onde eu tirei essa informação, né? Como que eu aprendi, como que eu descobri isso, para que você tenha a informação oficial do YouTube também. Se inscreve aí no canal, se você ainda não for inscrito, deixa um like aí nesse vídeo. Se você não tem um canal do YouTube, quer aprender a fazer um canal, ganhar dinheiro na internet, tem aqui embaixo, curso gratuito que te ensina passo a passo como que você cria um canal do zero. E tem embaixo dele também o meu treinamento de YouTube avançado, a gente ensina estratégias de ganhos, tá? Marketing de afiliados dentro do YouTube, canais dark e um monte de coisa legal para você ganhar dinheiro na internet usando o YouTube. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Então, uma delas é isso aqui, ó, tem um botãozinho, tá vendo? Eu entrei no vídeo gringo aqui, ó, tem um botãozinho, né? Deve ter um texto aqui, ó, traduzir para o português de Portugal. Aí ele traduziu aqui, ó. É só em dispositivo móvel, por enquanto, que tem esse botão de traduzir, tá? Eles falaram que vai ter também no YouTube Studio, que é o aplicativo de administradores de canais YouTube, e também no estúdio de criação do desktop, tá? Lá também vai ter como você traduzir os comentários. Então, é uma atualização. A outra atualização é o fundo de recompensas do YouTube Short. Eu já falei sobre isso em um vídeo aqui no meu canal, deixo aí no card para você ver. Agora foi concretizado mesmo, tá? Os países que vão poder receber o fundo de recompensa. Agora o YouTube Short também funciona em mais de 100 países, porque ele funcionava apenas em alguns países. A gente tinha chegado no Brasil, mas ainda assim tinha muitos países que não funcionavam. Agora, em todos os países que o YouTube funciona, tem o YouTube Short também, o sistema de vídeos curtos do YouTube, também o fundo de recompensas especial do YouTube Short, tá bom? Então, eu já falei como funciona esse negócio de fundo Short aqui. Então, eu não vou explicar de novo como funciona o YouTube Short, porque eu já expliquei um vídeo que tá aí. Se você quiser, você assiste no card aí, beleza? Tá aqui. Agora é oficial, né? Tá liberado o YouTube Short aí para o mundo inteiro, né? Para mais de 100 países. Também é o fundo de recompensa que eu já expliquei também, beleza? Outra atualização importante é que, a partir de novembro agora de 2021, é obrigatório você ativar a verificação de duas etapas em um canal que você tenha monetização. Todos os canais que participam de programas de parcerias do YouTube, né? Que é o YouTube AdSense, para receber com monetização, precisam necessariamente ter ativado a verificação em duas etapas. Isso serve para proteger a sua conta contra invasões de hackers, e também deixar o YouTube mais seguro para todos, tá bom? Então, é uma coisa que é obrigatória. Agora, a partir de, eu acho que, primeiro de novembro, se você acessar a sua conta e não tiver ativado ainda, ele vai abrir um formulário na tela, obrigando você a configurar essa verificação em duas etapas. Para quem não sabe o que é verificação em duas etapas, é aquilo que você faz login em um computador, ele pede para você confirmar clicando no celular. Sim, você fez login agora? Sim, então você precisa clicar e confirmar, tá bom? Se você não tem o celular que você cadastrou no YouTube, pode ser um problema isso. Então, já corre atrás aí, que vai se tornar obrigatório isso, caso você tenha um canal monetizado. Outra atualização importante, é para quem tem canais de live e de gameplay. Agora, eu vou ter três funcionalidades novas. Uma delas é um sistema de clipes, parecido com aquele da TwiKTV, porém, está escrita aqui a explicação de como vai funcionar exatamente, tá bom? Permitem que seus espectadores compartilhem os melhores momentos do seu conteúdo com novos públicos. Agora, totalmente implementado para todos os criadores de jogos com mil assinantes ou mais, né? Para o pessoal que faz gameplay em live, com planos de expansão para todos os criadores no futuro. Então, é um sistema de clipes para pegar os melhores momentos de uma live, por exemplo, compartilhar. Outro é, tipo, cortar a live nos melhores momentos. Bate-papo exclusivo para assinantes, dá para configurar agora para você conversar no chat lá, né? Deixar somente quem é assinante falar no chat, tá? O chat é exclusivo para assinantes nas lives, principalmente de gameplay aqui. E também é um sistema de enquete. É mais um recurso aí, o pessoal que faz live. Nessa página aqui da atualização, vai estar explicando tudo, tá vendo? Clip, tutorialzinho, como que vai fazer e tal. O meu favorito clipe da live. Eles cortam a live, pronto. Aí já era um vídeo novo no YouTube que eles podem compartilhar, tá vendo? Aqui embaixo tem mais informações de como funciona o chat e todas as atualizações que eu estou falando aqui nesse vídeo. Outra coisa é uma nova forma de ganhar dinheiro no YouTube. Quando a pessoa gosta do seu conteúdo, ela manda um balãozinho para você que se chama Valeu Demais. Segundo o YouTube, já existia isso, só que o nome era Aplausos, tá? Aí a pessoa pode te mandar dinheiro lá com base nisso aí. Para você saber se você está qualificado a isso, é bom você ler aqui essa página que eu estou falando aqui, ó. Essa página aqui que está na tela, tá? Ela explica como funciona o Valeu Demais do YouTube e aqui no estúdio de criação, né? Eu já estava até aberto aqui, ó. Vou clicar em monetização para você saber se você está qualificado a isso, né? Aí aqui na aba Supers, aqui vai aparecer o Valeu Demais. Você vê no meu canal, ainda não tem acesso ao Valeu Demais. Em breve eles vão estar disponibilizando esse recurso a mais criadores de conteúdo. Então, alguns canais estão permitidos aí a usar esse recurso aqui e outros não, tá? Então vai estar liberando para você nessa tela aqui do Supers da aba monetização, tá bom? Então essas foram as principais atualizações do algoritmo do YouTube, que foi um comunicado oficial. Eu deixo aqui embaixo o vídeo oficial do YouTube explicando isso aí também para você conhecer, beleza? Espero que você tenha gostado. Agora vão aparecer mais vídeos na tela. Qualquer um que você assistir vai te ajudar mais ainda no YouTube e no marketing digital. Aqui embaixo tem o treinamento por lugar que te ensina estratégias de como ganhar dinheiro no YouTube. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.